Música Eis que depois de um breve hiato, Caldeira Rocks está de volta com muita sonzeira para os rockers da cidade e da região No sábado, dia 22 de novembro Desta vez serão seis bandas autorais para chacoalhar os esqueletos As sancralenses Normose Superover, Soundflow e Ubelina 69 Todas divulgando trabalhos gravados recentemente Juntam-se aos mineiros da Zombizarro e aos cuiabanos da Branco Tinto Que passam por São Carlos em turnê conjunta Numa noite de celebração ao Rock Agora em novo local, no Espaço Gaveta Localizado na Avenida São Carlos 3039, ao lado do Trembão Bora prestigiar mais um evento da nossa cidade E movimentar ainda mais o cenário local Que não para Não se esqueça, é no sábado, dia 22 de novembro Ingressos antecipados a R$10,00 e na portaria R$15,00 Apoio, Rádio Fscar, Wildstone Productions Real Bonito, Matuk Studio e Gás Inflamado Patrocínio, Feedback Studio Indaia Hotel Residence Dom Rafael Pizzeria Som Capital Companhia do Rock E Lady Ink Tattoo